Olá, estamos de volta com o Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Eduardo Barbosa do PSDB de Minas Gerais. Ele que foi reeleito agora para o sétimo mandato e é médico. Deputado, falando em medicina, tivemos aí esses últimos dias a polêmica em relação aos mais médicos. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, falou que não queria mais os cubanos diante daquele sistema em que dois terços do salário ia para Cuba, para a administração, não ficava nas mãos dos médicos. Muitos já voltaram. O governo Michel Temer abriu um novo edital, uma nova licitação, chamando os médicos a participarem do programa. O número de inscritos surpreendeu e está todo mundo dizendo que os cubanos não eram tão necessários assim. Como é que o senhor avalia, do ponto de vista da medicina e do atendimento, o senhor que é ligado à área social, como é que o senhor avalia essa posição, essa polêmica? E é verdade, eles eram necessários, eles não eram necessários? Como é que o senhor, cada um tem uma visão? Bom, se é com os cubanos ou não, é uma discussão, porque a gente percebe claramente que a relação política do Brasil-Cuba com o governo anterior era na tentativa de respaldá-los economicamente pelas dificuldades que Cuba passa. E eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, Cuba, a formação médica, é interessante. Eu não sou daqueles radicais que eles não têm a competência para exercer. Lógico que é uma formação muito diferente da nossa. Só te dar um exemplo, por exemplo. Eles não conhecem marca de remédio de laboratório, mas eles conhecem a fórmula química. E isso é muito interessante. O princípio ativo. É, o princípio ativo. Então, eles, quando chegaram, eles tiveram muita dificuldade de se adequar à nossa lógica de prescrição médica. Agora, quando eles conheciam as fórmulas todas, eles dominavam muito bem a farmácia. Então, assim, linhas de formação muito diferenciadas e distintas. Agora, politicamente, a opção por Cuba, a gente sabe qual foi. Isso não tem dúvida. Então, isso é claro. Agora, não podemos também demonizar esse profissional médico que veio. Há lacunas de atendimento? Há. Basta ir nos grotões, nas dificuldades que nós temos de distâncias dos grandes centros. Não há um interesse, um estímulo ao profissional de saúde para ir até esses lugares. Então, algo deveria ser pensado nesse sentido. Eu entendo que o próximo ministro da Saúde já anunciado, o deputado Mandetta, ele terá aí, talvez, um salto de qualidade, porque precisa-se definir, no meu entendimento, uma carreira de Estado para o médico no Brasil, para poder ver esse continente que nós temos e as necessidades médicas. Quando nós fomos aprovar a questão do médico cubano, nós apresentamos, inclusive, emendas no sentido de já estabelecer essa carreira médica, pensando-se que o cubano seria uma solução transitória a terem plantar a carreira médica, onde os médicos, principalmente recém-formados, se sentiriam para esses lugares mais distantes. E poderiam ter uma carreira federal, inclusive, de ascendência, inclusive, com a perspectiva deles se reciclarem nos grandes centros periodicamente. Porque uma das questões que, às vezes, fragiliza o médico da opção de ir para um lugar muito pequenininho, de 3 mil, 5 mil habitantes, é porque ele se distancia também da tecnologia, do conhecimento que aprimora a cada dia. Então, a carreira médica protegeria um pouco isso, porque ele poderia ficar lá dois anos, voltar para um centro maior, ter os lugares de reciclagem, ter a garantia de uma formação continuada, a reavaliação constante dos seus atos, do seu cumprimento de profissão. Então, eu acho que a carreira médica é a solução que nós deveríamos ter. A crítica que existe, assim, será como o judiciário? Porque o judiciário é assim, o juiz começa lá na ponta e depois ele vai crescendo ou não. É esse modelo que tem que ser aberto para um debate amplo, para ver se nós temos já referências de algumas carreiras de Estado, ou temos que criar uma específica e uma própria. A gente sabe que nos países onde a medicina avançou, um dos aspectos mais importantes é você estruturar as políticas de saúde de formas regionais, criando realmente uma rede de referência e contra-referência para o médico também não ficar isolado, porque hoje o que acontece, Denise? O médico vai sozinho para um lugar e ele fica com tudo na mão, ou seja, o abacaxi também. E, às vezes, nós temos uma fragilidade muito grande dos encaminhamentos para as referências e contra-referências. Então, isso também precisa ser ainda muito organizado para o médico se sentir mais seguro, mas ele ter aonde buscar, de fato, numa relação direta, não aquela questão de que tem que telefonar, pedir, pelo amor de Deus, uma vaga para fazer o encaminhamento, a família fica perdida, vai atrás de política, que é aquela coisa que ainda não é um fluxo normal desses encaminhamentos. E também, além disso, que nos países envolvidos, isso onde a saúde está muito bem, isso é muito bem estruturado, nós temos também a reciclagem constante e permanente. Inclusive, há provas periódicas para médicos de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos para poder ver a atualização. Então, a carreira médica não é aquela condição de colocar o profissional numa instabilidade, deitado em berço esplêndido. Pelo contrário, eu acho que poderá ser exigido dele um desempenho ainda muito mais positivo. Eu acho que isso é muito palatável, inclusive, para os movimentos dos médicos. Eu já vi o Conselho Federal de Medicina fazendo essa defesa. Então, eu acho que a carreira médica é a solução. Eu acho que esse debate sobre o Mais Médicos se perdeu muito no lado ideológico, por se tratar de médicos cubanos, mas os médicos cubanos nem são a maioria. São um pouco mais de 28 mil médicos nesse programa, desses, 8.300 e poucos, quase 8.400 são cubanos. O povo gostou desse programa porque abriu oportunidade de comunidades que nunca tiveram médicos de serem assistidas. E gostou tanto, deputado, que 1.400 brasileiros e brasileiras se casaram com os cubanos. Uma demonstração de gostar mais do que isso não é possível. Mas o programa escancarou a falta de atendimento no interior, que era uma falta que era aceita. Que todo mundo sabia. Todo mundo aceitava e tal. Agora, não. Escancarou o debate. A tendência do Jair Bolsonaro, pelo que eu pude conversar, inclusive, com o deputado Mandetta, o futuro ministro da Saúde, é esta mesmo, de fazer um programa como querem os médicos. Agora, se perdeu muito nesse debate de que o dinheiro todo pago não vai para o médico, porque é uma triangulação para a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e depois Cuba e Cuba para o médico. E aí, o pessoal fala muito também sobre os planos de saúde que fazem a mesma coisa, ficam com o grosso do dinheiro e devolvem para os médicos muito menos. Inclusive, a senadora Glaise Hoffman falou sobre isso aqui. Então, o futuro será melhor, porque o debate está aberto. É aquela questão. O direito dado, tirá-lo, é muito mais complicado. Então, eu acho que a sua pontuação é muito pertinente, é perfeita. Aquele que nunca teve, teve o gosto de ter. Exatamente. Então, o Estado agora, para poder retirar definitivamente, é muito difícil ele fazê-lo. A solução vai ter que acontecer, não é, Denise? O senhor já conversou com o ministro Mandetta, com o futuro ministro, sobre essa sua proposta de reciclar esses médicos, que eles possam passar um período, vai para o interior, mas depois vai para um grande centro? Sim. O senhor já chegou a conversar? Conversamos até no dia seguinte da sua indicação. Como é que ele vai fazer essa reformulação? Ele não tem ainda esse modelo escrito. E mesmo porque ele vai precisar chamar todos para poder construir, e eu acredito que a construção tem que ser realmente a várias mãos para que possa ser assumido pelos movimentos todos que representam a corporação médica, que é muito forte também. É que ele já levou um chega para lá do presidente eleito quando ele falou em uma prova semelhante à da OAB para a área médica, para os profissionais de medicina. O Mandetta é contrário ao Revalida, não é? Não, Revalida não. Contrário à OAB, à prova de... Pois é, mas ele andou falando e o Bolsonaro disse, não, olha, o Bolsonaro entendeu dessa forma quando ele falou isso. E aí deu aquele meio-lhe um estremecimento, mas passou logo. Foi logo nos primeiros dias. Eu desconheço essa... A entrevista dele no final de semana no Jornal Globo. Agora, o que eu vejo, eu estive lá quando o Bolsonaro anunciou o nome do Mandetta, não é? A gente percebe, eu convivo com o Bolsonaro nesses mandatos todos, não é? E, inclusive, eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores, ela era membro da comissão, que era uma comissão que também trata da defesa nacional e a gente precisava, inclusive... E sempre tinha embate com o pequeno, não é? Você conheceu isso, porque todo mundo que transita na Câmara sabe como era e a gente precisava... Ele sempre foi muito infácil. É. Agora, o que eu percebi no anúncio do Mandetta, que, infelizmente, esse atentado que ele teve, né, durante o processo eleitoral, trouxe a ele uma sensibilidade muito grande, principalmente para essa política de atenção à saúde no interior, né? Ele repete isso muito, tanto é que, dentro do anúncio, ele é muito agradecido ao socorro e ao atendimento que ele teve no Hospital de Juiz de Fora, que não é uma cidadezinha pequena, mas, de alguma forma, era um hospital filantrópico, né? É, Santa Casa. Dentro do sistema, né? Então, eu percebo que nós teremos uma grande chance, porque ele está sensível nessa questão, né? Pela primeira vez, pelo que eu conheço dele, ele foge das suas defesas pragmáticas até então para começar a ter um cunho social que não era muito comum no desempenho parlamentar dele, porque ele representava um outro pensamento, um outro segmento, né? Deputado, o senhor tocou num assunto muito importante. Há uma ideia geral de que o Brasil se endireitou, se descobriu de direita, e que falar em políticas sociais no novo Congresso Nacional seria palavrão, seria coisa de comunista. E aí, quando a gente vê o pente fino, a gente vê as consultas aos deputados eleitos e reeleitos, vê um Congresso Nacional dividido nos principais temas, porte, facilitação para a compra de armas, a história lá para o policial matar durante o serviço e não ser nem processado, quer dizer, as pessoas não querem isso, dava a impressão de que havia um liberou-geral, a própria reforma da Previdência, só a idade mínima que consegue ali um apoio mais ou menos, não é total. Então, houve toda uma conversa, mas o Congresso não vai mudar muito, na essência, ou muda. Olha, Zé Maria, eu tenho uma preocupação muito grande com o Congresso que virá, porque é o desconhecido, 51% de renovação, nós tivemos uma bancada... E renovação mesmo, né? E renovação mesmo. Mas muitos já conhecem, né? Porque se a gente pegar ali o que são novos, novos mesmo, são poucos, porque tinha uns que já foram governadores, ou já foram deputados estaduais, Eu não tenho esse percentual, Denise, mas nós temos pessoas emblemáticas que chegaram, que inclusive usaram da rede social, nesses movimentos que nós tivemos nesses últimos anos, que eles nunca tiveram um desempenho no legislativo. E eles trazem, não só pelo número de votos que tiveram, uma forma de comunicação muito radicalizada, em termos, ou vamos dizer, radicalizada, mas expressando exatamente o que pensam sobre esses termos, inclusive, que vocês colocaram. E na hora que a rede social começar a pressionar, aí vai ser interessante esse debate. Então, eu vejo, Denise, que nós temos o PT como a maior bancada, temos o PSL, a segunda maior bancada. Eu preocupo muito se nós não teremos ali uma arena muito estigada por esses princípios. É um congresso de direita contra esses direitos sociais? Por isso que eu acho que os partidos outros vão ter mais importância nesse duelo. Eu acredito que, inclusive, nós vamos precisar ter articulação, o PSDB, PPS, outros partidem, enfim. Os partidos menores, para mim, eles vão ser o fiel da balança, para dar uma sensatez nesse processo do grande embate. Então, nós temos, pela primeira vez, uma direita expressada realmente, porque ela sempre foi velada no Congresso. Vocês acompanham o Congresso. Saiu do armário, né? Saiu do armário. E nunca vocês acompanham há tantos anos o Congresso Nacional. Ninguém assumia ser de direita com tanta ênfase como agora. Porque as nossas gerações são todas gerações de lutas contra a ditadura, e a gente sempre lutou por isso. Então, por mais que você esteja num partido ou outro, esses nossos princípios são muito fortes ainda de avanços. Então, eu acredito que, pela primeira vez, esses partidos menores, eles vão ter que ter uma aglutinação para os grandes temas, para a gente não ter retrocesso em direitos e dar um equilíbrio no debate. Até um amigo meu, um general amigo nosso, que acompanha muito a Câmara dos Deputados, ele me disse isso logo após a eleição. Ele veio me cumprimentar e ainda disse assim, Eduardo, nós vamos precisar muito de deputados com um perfil como vocês, como o seu, como tem uma condição mais conciliadora. Porque o mapeamento que nós fizemos são de pessoas muito extremistas e que talvez a gente tenha dificuldade até de controle sobre isso. Então, nós vamos precisar de um contingente de deputados que dê esse equilíbrio. Eu acho que essa vai ser a tarefa, inclusive, do PSDB, de amadurecer muito as suas posições e criar uma condição de equilíbrio dentro do Congresso. Então, eu acredito nisso e aposto nisso. Agora, eu tenho mais medo do Congresso do que do Executivo. Por aquilo que eu falei, o Executivo tem amarras. Você não faz tudo que você... O Congresso é solto, é verdade. O Congresso é solto e é ali que faz as mudanças, não é? É verdade. É ali que se mudam as leis. Enquanto o presidente tiver que obedecer uma lei, e elas nós já conhecemos quais são hoje, é de um jeito, as coisas vão por um caminho. Agora, se mudam algumas leis, aí é que o bicho pega. Então, a gente tem que estar muito atento ao Congresso Nacional, muito atento. Nós alertamos sempre aqui no Frente a Frente sobre a política que faz a sua vida, a sua escola, a escola do seu filho, a sua comida, o seu aluguel. Isso é política. Nós sempre alertamos aqui. E também a gente comentava de que várias promessas feitas durante a campanha, tanto por Jair Bolsonaro como outros candidatos, essas promessas eram funções típicas do Congresso Nacional para definir a vida de todos. Nós estamos aqui no Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília, com o deputado Eduardo Barbosa, experiente na política, aqui um craque, nos bastidores do Congresso Nacional, reeleito agora para o sétimo mandato. Nós vamos agora no intervalo de dois minutos, e já estaremos de volta. Frente a 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 Frente Obrigado.